Salve galera, tudo bem com vocês rapaziada? 77 gameplay na área. Então galera, eu tenho uma novidade pra vocês aqui, e vou estar contando e compartilhando com vocês, beleza? Então eu vou dar a voz para o meu tubarão cara de angu, beleza galera? Vamos lá então. E aí tubarão, fala com eles aí o seu cara, dá a notícia, dá a notícia seu cara de hortelã. É isso aí galera, tudo bem com vocês aí galera? Aqui é o tubarãozinho do 77. Vocês estão bem? Eu também estou cara. Então galera, o que eu tenho para contar com vocês é que chegou galera, chegou o e-mail para fazer a solicitação da placa de 100 mil inscritos do YouTube galera. Finalmente chegou o e-mail para a gente pedir a nossa placa aí rapaziada. Eita papai. Obrigado tubarãozinho, é isso aí mesmo galera. Agora a gente vai estar vendo o e-mail que chegou para mim aqui ó, para fazer a solicitação da placa de 100k, tá bom galera? Vamos lá, eu vou estar lendo para vocês esse e-mailzinho, beleza? Bora que bora rapaziada! Ai papai! Aqui no e-mailzinho aqui, olha isso galera, aqui ó. Já começamos vendo as placas do YouTube aqui, tá vendo galera? Tem a placa de ouro, a de 100k e a de 100k aqui no começo, a de 1 milhão e a de 10 milhões, né? É 10 milhões a outra, isso aí, tem essas placas aqui, aí vem aqui ó. Olá 77 gameplay, você fez isso? Seu trabalho árduo valeu a pena. Agora você está qualificado para um prêmio para criadores. Alcançar esse marco é motivo de orgulho. Eita papai! É top né galera, é top, é top ó. Não é uma tarefa, não é uma tarefa fácil. Resgate o seu prêmio e comece a sua comemoração seguindo essas etapas. Eita papai! E aí galera, chegou, finalmente chegou o nosso e-mailzinho aqui ó, para resgatar ó. Acesse o site de resgate, ó, para me aceitar esse site aqui. Aí vem aqui ó, insira o seu código de resgate exclusivo, tá esse código aqui, vou ter que colocar lá. É, beleza? Insira o nome do seu canal e as informações de envio. Sente-se e relaxe enquanto produzimos e enviamos o seu prêmio. Ai papai! Ô galera, aqui chegou finalmente galera, ó. Não se preocupe, você receberá e-mails ao longo do caminho para confirmar o seu pedido e notificá-lo quando o seu prêmio for enviado. Ele vai estar avisando, ele vai estar me informando em tudo. Ai papai! É, então fique atento. Mal podemos esperar para ver como você comemora com a sua comunidade. Então, não deixe de usar o YouTube Creator Awards nas redes sociais. Obrigado equipe YouTube! Ah galera, chegou finalmente o nosso e-mail para a solicitação da plaquinha rapaziada! Ai papai! Ó, vamos entrar nesse... Nesse piriri-pororó-pororô. É... Isso aqui, vamos aqui. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Ó, Creator Awards! As plaquinhas aqui galera, que coisa linda papai! Eu só vou dar uma... Um pirilhó com isso aqui, velho. Uma traduzida aqui, né rapaziada? Que é inglês aqui, ó. Prepare-se para comemorar! Ai papai! Parabéns por alcançar o seu prêmio para criadores do YouTube. É... Queremos celebrar... Você... É... Queremos celebrar você reconhecer o trabalho árduo que você fez para criar um ótimo conteúdo e expandir o seu canal à sua comunidade. Ai papai! Para resgatar o seu prêmio, insira o seu código de resgate abaixo. Se você não possui um código de resgate, mas acredita que é elegível, descubra o seu status de resgate aqui. Observe que cada código pode ser resgatado apenas uma vez, hein galera? Só que ele pode ser uma vez, ó. Insira o seu código aqui e resgate seu prêmio. Ai papai! Vamos pegar o nosso código e colocar aqui, rapaziada! Pronto, eu fui lá e copiei o código. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Ficou lá. Pronto, galera. Eu colei, colei o código. Agora dá prêmio. Ó, foi hein galera? Acho que foi, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É sempre esse negócio aqui, vamos lá. Cadê? Cadê a nossa língua aqui? Português Brasil. Criatus Ard. Olha aqui, galera! A nossa plaquinha aqui, essa é a plaquinha que vai vir, galera. De 100kzinha aqui, galera, ó. 100 mil inscritos, ó. Prêmio para criadores. Nome do canal do YouTube. É pra mim, pra eu preencher as minhas informações aqui, galera. Que vai ser aqui, ó. É, colocado aqui, né, cara? Claro que vai ser 77 Gameplay, né, galera? Com certeza, né, rapaziada? Que coisa, né, velho? 77. Gameplay. Esse vai ser o nosso nominho aqui, ó. 77 Gameplay. Eita, papai. Ó, tá aqui na placa aqui, cara, ó. É, presente tu, 77 Gameplay, for pesque 100 mil subscritos do YouTube. Isso aqui é a nossa plaquinha, galera, ó. Por favor, revisa as suas seleções com cuidado, hein? Uma vez que você faça o seu pedido, não será possível ter nenhum alimento, hein? Esse é um produto personalizado e não é elegível para cancelamento ou devolução, hein? Por favor, certifique-se que você forneceu o seu nome do seu canal, hein? Certo o que tá falando aqui. Ou ele é do seu canal. Beleza, meu lindão. Palavrões não são permitidos. Um filtro automaticamente de palavrões e uma revisão manual estão em vigor. Beleza, cara! Não vou parar. Eu vou colocar meu canalzinho aqui, galera, que ele bota o speak. Se bem que no meu canal aqui, galera, ó, 77 Gameplay, aqui tem um espaço, ó. Então eu vou colocar igualzinho, ó. 77 Gameplay, espaço. Deixa eu ver aqui aí, ó. Tá vendo, ó? Vou deixar assim, vamos lá. 77 Gameplay. Agora sim, papai. Ai, papai! Agora a gente vai aqui, ó. Aprovar e fechar a compra, galera. Vamos aprovar, né? Vamos aprovar, né, galera? Vamos aprovar, ó. 77 Gameplay. Parabéns. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos aprovar, vamos aprovar, vamos aprovar. Aprovar e fechar a compra. Ó, confirmação, ó. Ele ainda manda, ó. Ó, uma vez feito seu pedido, não será possível alterar qualquer eximento. Ao aplicar em aprovar, confirme que reviu cuidadoramente a sua personalização. Já vi, meu lindão, já vi. Vamos lá, galera. Aprovar. Piriri, poroló, poruru. Aí, galera. Agora tá pedindo o que aqui, galera, ó? E-mail, confirmação, e-mail. Atenção. O nome e sobrenome do nosso detalhe deve ser correspondente. Ah, tá pedindo os meus dados, galera. Agora eu vou preencher os meus dados aqui certinho, galera. E já volto com vocês aqui pra continuar o nosso envio, beleza, galera? Segura um minutinho que eu já tô voltando, rapaziada. Pronto aqui, galera. Pronto. Já fiz... Ó, agradecemos pelo seu pedido, galera. Já fiz aqui o pedido, ó, da placa. Conseguimos, galera. Já tá feito. Agora é só aguardar o encaminhamento. Ó, o número do seu pedido é esse aqui. Piriri, ó. Enviaremos o e-mail de confirmação do seu pedido com detalhes do mesmo. Se você não receber o e-mail de confirmação em até 5 minutos, por favor, verifique a pasta do spam do seu e-mail. Beleza. Vai mandar um e-mail pra mim daqui a pouco, galera. Eu fiz aqui. Olha que bonitinho pra aqui. Ai, que coisa linda. É, uma vez que seu pedido seja enviado, você receberá um e-mail de confirmação de envio com as informações de rastreamento. Beleza. Acompanhe sua entrega de perto, pois você é responsável por responder a qualquer contato feito pela empresa de entrega. Beleza. Eles podem solicitar mais informações, mais documentação e informações para a libertação da naufândega. A falha em responder pode resultar em taxas adicionais ou na perda do prêmio. Nossa, pai. Que é isso, velho. Nesses casos, você pode ter uma compra ou substituir para receber o seu prêmio do criador, hein. Não, tá acompanhando, galera. Beleza, galera. Então, isso aqui foi o nosso vidinho aqui, galera. Tá bom? É, já fiz o pedido. Já tá de boa. Agora é só aguardar chegar. Então, é isso aí, galera. Acabamos de fazer o nosso pedidinho lá, ó. Tudo certinho, já tudo enviado, tá? Agora é só acompanhar no rastreamento. Como que tá indo, como que tá indo, quando vai chegar. Eles vão estar detalhando tudo aqui agora pra mim, galera. Agora é só aguardar. Beleza, galera. Então, esse foi o vidinho aqui, galera, pra vocês aqui. Pra vocês, tá? Que eu já fiz o pedido na minha placa. Agora é só aguardar a chegar. Então, beleza, galera. Deus abençoe todo. Obrigado, rapaziada. Tamo junto. Valeu!